Bom dia pessoal, aqui quem fala é Helena Cury da Fazenda Purangaba Vou falar um pouco sobre a nossa trajetória aqui na fazenda um pouco sobre mim, que estou fazendo esses vídeos para vocês e sobre o nosso canal no YouTube sobre a raça Cid Bom, eu sou formada em Medicina Veterinária pela Uniub em Uberaba, Minas Gerais já venho trabalhando com a raça Cid há mais de 15 anos minha família começou a trabalhar com a raça Cid eu era bem mais nova no começo da criação não estava tão a par da criação em si, do manejo e tal mas sempre fui apaixonada por animais, por criação e cresci aqui dentro da fazenda Purangaba que é a fazenda aqui da nossa família, já faz mais de 60 anos realizei meu sonho em me formar em Medicina Veterinária e em atuar aqui dentro da fazenda porque sempre foi o que eu gostei muito de fazer e me apaixono a cada dia com a minha profissão desde o início eu gostava muito de participar dos eventos da raça principalmente da Exposebu foi lá que eu comecei a estudar sobre a raça a ver os animais, a ver as linhagens dos animais aos meus 15 anos eu comecei a planejar os acasalamentos do nosso gado e também a participar puxando nossos animais na pista de Uberaba e dali pra frente eu já estou à frente daqui dos acasalamentos claro, sempre apoiado pelo meu pai Felipe pela minha mãe Cláudia e os meus irmãos Felipe e Miguel que sempre me dão apoio a raça Cindy pra mim é primeiro de tudo uma grande paixão e essa paixão transborda mais ainda quando a gente vê a nossa raça sendo produtiva e sendo eficiente e isso que dá a paixão pra continuar mais ainda minha ideia em criar este canal foi pra divulgar a raça Cindy falando um pouco do dia a dia aqui na fazenda Porangaba e nas outras fazendas filiais, que é onde a gente tem maior quantidade de animais meio-sangue pra poder mostrar a realidade da fazenda e como os animais se comportam em diferentes estações, em diferentes manejos pra mostrar os detalhes da criação em vídeos curtos, vídeos simples até às vezes peço desculpa a vocês, falo errado tem alguns linguajares que sai uma palavra errada falta uma concordância mas a ideia do canal é passar a informação de produtora pra produtores ou de produtora da minha parte para apaixonados pela raça para admiradores para quem quer incluir no seu plantel ou não, apenas quem tem interesse em conhecer e mostrar a raça pra todo mundo porque a raça é sensacional e sofre muito preconceito ainda quando a pessoa não conhece às vezes ela ouve falar uma coisa e transmite aquilo pra frente sem maldade, às vezes sem conhecer o que ela tá falando e o canal tá aí justamente pra isso pra mostrar no dia a dia mesmo da fazenda eu mostro os vídeos aqui pode ver que a maioria das vezes eu tô suja dentro do curral, no pasto com os animais e eu quero mostrar pra vocês o interior da fazenda pra poder divulgar nossa raça que é simplesmente incrível inclusive o YouTube resolveu monetizar o nosso canal o nosso canal agora é monetizado o que significa isso? eu não entendo muito bem ainda mas o YouTube paga pra gente um valor pra mostrar esses anúncios que aparecem aí no começo do vídeo todo o valor que for gerado por passar essa informação pelo canal eu vou doar a alguma instituição de caridade é, sei que às vezes fica meio chato fica pulando os anúncios e tal mas pensem que é por uma boa causa todo esse dinheiro vai ser convertido pra pessoas que precisem pros velhinhos, pras crianças pessoas especiais e eu fico muito grata do canal estar crescendo e eu acho que é o mínimo do mínimo eu fazer isso de converter esse dinheiro que vocês estão assistindo pra pessoas que precisem realmente muito obrigada por assistirem por compartilharem porque cada informaçãozinha que seja pequena que vocês gravem sobre a raça Cindy quando alguma pessoa for perguntar ou falar alguma mentira vocês podem instruir essa pessoa a pesquisar mais sobre a raça porque ela mesma vai ver que às vezes uma coisa que ela tá falando não é verdade alguma coisa prejorativa e vai procurar saber mais e é assim que a raça cresce muito obrigada a todos e até os próximos vídeos e aí 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 Tchau.